Hoje a gente veio aqui visitar o cemitério, né, Cristiano? O cemitério do Cisapabro, pra mostrar pra vocês as lendas do cemitério, pra mostrar também onde foi enterrada a menina santa. É 1800, olha aí, você vê aqui, Cristiano, a data aqui, ó. 29, 16, 1889, 1953, só data bem antiga mesmo. 30, 1889, 1953, só data bem antiga mesmo. 30, 1889, 1953, só data bem antiga, tá vendo? Chegamos no túmulo da época. Essa é, tem as teclas do piano aqui, né? Tá interessante. É, as teclas do piano. As teclas do piano, galera. Temos lá na... Com certeza, tem outra... Familiares dela aqui, né? A Vanessa, essa é a menina, está vendo? Tá vendo? Vem cá A mão dela tá até marcada Se alguém pega, né? Vendo aqui, ó Ah, é, vê Essa é o teto Outras pessoas nem sabiam da sua história, aí, cara Ah, história antiga, né? As pessoas vão esquecer, né? Olha o nome dela aí, ó A da manete É um nome diferente, né? É do Brasil, assim Será que é a data que ela faleceu? 1940? Deve ser, né? Deixa eu abaixar um pouquinho pra ver Se alguém conseguir entender o que tá escrito aí, galera, ó Tá aí pra vocês, ó Dá um pausa no vídeo e vê depois aí o que tá escrito aí Olha isso aqui pelo menos, né? Olha ali, galera Olha aqui, tem mais coisa aqui, ó Olha aqui Emília, acho que isso aqui deve ser a mãe dela, né? É, com certeza Emília Olha as crianças ali, ó Morreu em 1900 Olha, você vê como é antiga, ó Ela nasceu dia 1 de 6 de 1892 Nossa Morreu dia 22 de 5 de 1913 É muito antigo esse turma aqui Bonita Será que ela era a mãe da menina do piano e morreu assim no parto? Pode ser assim, será? Pode ser, não sei, viu? Mas é incrível mesmo a história, hein? Vamos ver aquele outro turma Que turma você quer mostrar pra nós, Cristiano? Claro Vamos no exército com essa palavra aqui, galera? Ah, isso é show, hein? E que pai te pôr da Segunda Guerra Mundial, os pracinhos, entendeu? Olha os nomes aí, ó Todas essas pessoas foram pra guerra aqui, ó É o roteiro que eles fizeram até o... Cristiano, não consegui a vitória ainda Monte Castelo Quem é que eles foram? Monte Castelo, aqui, ó Junção das tropas brasileiras e francesas, tá vendo? Um detalhe interessante, uma indicação minha, tá? E o Cristiano também já sabe O filme, qual que é o nome do filme mesmo? A Estrada 47 A Estrada 47, ela retrata um pouco como que foi essa guerra aí Do filme muito bom Filme muito bom Só baixar aí, tem no Google Aqui, galera, ó Aqui tem os dados, ó, pra vocês verem aqui, ó Todos os dados, ó Nossa, cara, morreu 430 praças Oficiais 13 E até da Fábio também morreu 8 Caramba, foi guerra mesmo o negócio Não foi brincadeira não, galera Segunda Guerra Mundial, né, galera? Feu mais de 55 milhões de pessoas Roma, tá vendo? Cadê? Roma Eles passaram por Roma Pisa, tá vendo? Todas essas cidades aqui Teve o resto do Brasil aqui Pra libertar, né, o Pela tirania, né, dos nazistas, né? Há os nomes aqui, né? Ó lá Isso aí são Acho que, ô Cristiano, isso aí é as pessoas que perderam a vida lá É, eu acho que é isso mesmo Hã? É um raro o nome do Brasil, né? É lá O V é de Vitória, ó? O Mozoleu da... Isso Ah O V é de Vitória, viu, galera? Mozoleu da Fêmea Aí, a cobra aqui, ó Cobra fumou, galera Cobra fumou lá Cobra fumou Os caras falaram que o exército não ia nem que a cobra fumaça, então Tá aí, ó Honramos nossa pátria aí, ó Galera, a gente agora Tem mais coisa aqui, ô Cristianato Ó, tem um Ah, tá Essas pessoas aí que foi Que ajudou a construir isso daí Tem mais coisa que não, né? Tem? Tem umas pratinhas aqui, ó Ah Olha aí, galera Isso aí é todo o nome das pessoas que morreu já, né? Que foram pra guerra, né? Mas esse daí... Não, mas... Errado que não Não, esses aqui, ô Cristian Tô vendo aqui, ó Tem gente que morreu em 1994 São pessoas que já morreu Mas, é... Foi por outras coisas Não foi pela guerra, entendeu? Essas pratinhas aqui Pode ver as datas ali, ó Será que não pode ser Também Soldado velho assim? Ficou velho, será? É, isso É, isso Mas não Ele veio Velho da Da Itália O tempo morreu, né? Isso É, isso mesmo Isso mesmo Ele morreu É, isso É gente que Que foi pra guerra É, veio vivo de lé É, isso Morreu de velho mesmo, né? É, isso mesmo Correto Caramba, hein Tem outro Aqui, né? Aqui Aqui Não tem nada, né? Não tem nada O nome dela era Maria Alguma coisa de Jesus Eles deixam a galera Boneca Que agora não tá Mas eles deixam boneca Essas coisas É, tipo Pedindo ajuda dela, né? Pedindo assim Uma interjeção, né? Alguma coisa Nossa O que aconteceu Depois que ela foi Enterrada aqui E por quando for Pra tirar os ossos Ela tava inteira, galera Não tava inteira Ela não se desfez Ela tava no osso nada O jeito que ela foi colocada aqui Ficou Ficou E ela tá do mesmo jeito que ela era Não Não se desfez do corpo nada Interessante, né? Como é que vai Tem explicação, né? Já tá fazendo milagre, eu acho, já também, né? Já, né? Senão as pessoas não iam pedir nada pra ela Mas fez daqui Mais de cem anos, né? Ah, bastante tempo Apenas era de tinha Parece? Ah, é? É de tinha Caralho, como é que eu vou E deu um fato interessante Que eu vi também na internet As pessoas comentando que Na época que o tio dela foi solto Porque teve uma época que ele foi solto Depois de cumprir a prisão lá Aí disse que ele ia lá na festinha Da igrejinha que fizeram pra ela Em homenagem dela E ficava do lado Sentado da igrejinha Com a cara Assim, sei lá Tipo, meio voando, sabe? Meio tenso Desolado Desolado É, ninguém sabe por que ele fazia Ele tinha cara e coragem de ir lá ainda, entendeu? Será que ele se arrependeu? Ah, não sei, cara Será? Pode ser Deve ser, né? Acho que esse cara aí Ele deve estar sofrendo até hoje, né? Em outro lugar, né, galera? Pela ruindade que ele fez Com a própria sobrinha A senhora Morreu em 1953 Aí, deixa eu ver Mestra do jardim da infância Ela era tipo uma professora, será? Ah, que sim É diretora, alguma coisa assim, né? Ah Ela era professora mesmo Homenagem a seus ex-alunos Amigos e admiradores É, galera Olha aqui mais um Olha Com a pandeiro, né? Com a pandeiro, né? Aqui em São Paulo Cuida do pandeiro Eu não gostava de jaz Olha isso aqui Isso aqui, galera Há muitos anos Ele ficou vertendo água, sabe? Ah, é? Falaram que era Mila Grossa Ah, isso aqui que fala? Isso Opa, mas peraí Escreve Tem bala aqui, ó Bombom Será que não é Ah Pirulito Será que não é isso Que você estava falando? É, pode ser, né? Dizem que é o Freire Ah, não Isso tinha 100 anos Nasceu em 1850 Ele morreu em 1950 Até as pessoas criam o nome aqui, ó Tiago Ah, mas ele é Quando as pessoas criam assim Porque está pedindo alguma ajuda Para ele, né? É, está Para o sentido, né? O que você apaga o emprego? Volte para agradecer Ah, tem umas mensagens Volte para agradecer Vem, rapaz Vem, galera Para vocês verem Tem as balas, hein? Simbologia de um pombo morto, né? Legal Bem tranquilo, né? É Galera, essas pessoas É Acho que, né, ó, Cristiano Essas pessoas aí Que é bem mais antiga Já acharam a luz, já, né? Não está mais aqui Ah, né? Já Você foi embora, acho Olha, isso aqui Isso aqui é tomo de criança? É, beijinho Nossa, aí, ó Bexiga As pessoas vêm aqui E colocam ainda, né? Ah, ali também, ó Quatro Será que é da mesma família? Não sei, né? Malucro Interessante lugar Nossa, é demais E aquele lá, Cristiano? Vamos lá ver Aqui, aquele lá É Tem pessoas que têm medo Com o interno é mais Aqui, ó Uma criança Aqui, ó Tranquilo, né? É uma criança, tá vendo? É Nasceu em dia 22 de 11 de 63 E faleceu dia 14 de 11 de 64 Olha, rapaz Um ano depois No mesmo, quase No mesmo mês Já são, ó Dão anjo, né, galera? Esse aqui, Cristiano, ó Grandão aqui Ah, esse é bem antigo também Ah, eu acho que ele só mantém aí, né? Não tem mais ninguém aí, né? Com certeza, né? Pode ver E esse aqui é japonês, hein? Olha o sobrenome que é Eu acho, hein? Ah, família I... Iabiku Não sei falar, não Iabiku Iabiku É É japonês, né? Então é isso aí, galera A gente Mostrou O cemitério aqui, né? As lendas que tem por aqui Gostou Onde fica a menina santa lá Que nós fomos na Capela dela lá É isso aí, galera Não esqueça de deixar o like pra nós aí, né? Inscreve no canal Ative o sininho lá pra nós lá, por favor É isso aí É isso aí, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galera Até mais Falou Um abraço